Cats maravilhosas! Tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vinda ao meu canal Senta-se em Casa. Hoje eu tô aqui no Brás pra mostrar pra você o melhor da moda plus size no Brás. Hoje eu tô aqui no HD Shopping, na Empoderada, que trabalha do tamanho 46 ao 56, gatinha. Vim mostrar as novidades de verão, então vem comigo! Mari Lima Plus Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra receber as notificações, hein? Conto muito com você! Lembra disso! Meninas, essa é a Cris. Oi! Ela que vai mostrar pra gente aqui, ó, todas as novidades da Empoderada. Olha só que tá se escondendo ali, ó. Não se escondi não, hein? Já vou mostrar que, inclusive, é esse vestido aqui, né? É esse vestido. Vamos falar dele? Ele é um vestido de viscolinho midi, forrado, ele tem forro, e ele tem várias cores. Ele tem laranja, tem pink, tem rosé, tem azul, tem o verde lima. E esse daqui, esse que você tá usando, é que tamanho? Ele é um 52. Gente, esse é 52. Ela tem até o 56. E ele tá saindo quanto? Ele tá noventa e cinco. Noventa e cinco reais noviscolinho. Noviscolinho. Gente, olha só, aqui a Cris agora é só com tecido de qualidade. Essa blusa também é noviscolinho, né? Noviscolinho. Olha que linda, olha. Ela é compridinha, ó. Decote quadrado. Decote quadrado com a manguinha com detalhe. Olha o botãozinho. O acabamento. Olha que linda. Ela tá com zíper, zíper invisível nas costas. Quanto essa blusinha? Essa blusinha, ela tá 50 reais. 50 reais, gente. Olha só. Manda mensagem pra constar o catálogo pra ver as outras cores, que tem outras cores também. Tem outras cores. Essa também é do 46 ao 56. 44. Do 44, gente. 44 ao 56. E vamos mostrar essa calça aqui, que é um luxo. Olha. Olha o brilho desse paetê, gente. Não é aquele paetê cosco. Olha, aqui, ó. Não tá com forro. É sem forro. O forro dela é shortinho, até aqui, só. Ah, sim. Mas olha como ela é grossa. Não é aquela fininha. Não fica transparente. Não fica transparente. O forrinho é shortinho. Até aqui, meia perna. Elástica embutido. Certo. E essa aqui tá saindo quanto? Essa daqui, ela tá saindo a 200 reais. É uma pantalona. É uma pantalona. Gente, mas é uma peça toda em paetê. Não é paetê só na frente, não. Tem umas por aí que tem paetê só na frente, você sabe, né? E o paetê só na frente e aquela bem rolinha. Essa não é rolinha. Ela tem uma gramatura ótima. Arrasou. Tem também até os 56. Até os 56. E esse macacão aqui, coisa mais linda. Que tecido que é esse, Cris? Alfaiataria. Ó, o macacão de alfaiataria, meninas. Com esse bolso que tem essa pegada italiana aqui, né? Como se fosse uma barrinha italiana. Lindo, gente. Mas ele é jogger, né? A barrinha, ela é jogger. Jogger. O elástico. Bolsinho. Um bolsinho. De zíper. Você pode, né, aumentar o decote do jeito que você quiser. Tem outras cores? Esse também? Tem. Daqui tem várias cores. Meninas, olha só. Aqui são as cores que a Cris tem disponível do macacão alfaiataria. Que é um verde militar. Isso. Né? O azul marinho. O preto, né? Que é o clássico que elas amam. Isso aqui é o que? O terracota. O terracota. E o verdinho que tá lá no manequim também, ó. Temos todas essas opções. Também no tecido de? Alfaiataria. Alfaiataria. É um macacão social, gente. Lindo. Mas também dá pra usar com tênis, né? Dá. Tá? Quanto o macacão mesmo? Esse daqui tá R$ 130. R$ 130 no atacado, tá bom? E essa blusinha aqui eu achei a coisa mais fofa. Ela é linda essa blusinha. Que linda. Uma cara de ser fresquinha também. Olha a manguinha, olha. Linda. Muito delicada, romântica. Amei. Eu amei o detalhe desse... Essas preguinhas no decote. Quanto essa daí? Essa tá R$ 40. R$ 40, gente. R$ 40 dá pra colocar 100% em cima pra revenda. Tranquilo. Porque é uma peça em crepe. É crepe? Crepinho. Crepinho, gente. Que é um tecido também de alfaiataria, tá? Olha esses shorts. Os shorts também, tá? Se você colocar com um saltinho, né? Ah, esse que lindo. É um book social. E é uma peça fresquinha pra usar no verão, né? O shortinho quanto? O shortinho... R$ 45. R$ 45 o shortinho, gente. Também no tecido... Crepe. De crepe, ó. Com bolso, tá? E tem um pouquinho de elastano, né, Cris? Tem, tem elastano. Um pouquinho de elastano e elástico na cintura. Mas olha, ele é bem grande. Esse daqui é um R$ 44. Gente, a modelagem desses shorts é perfeita. Ele é bem soltinho, tá? Fica uma graça no corpo. A cintura... A cintura, porque ele tem esse elástico aí, fica incrível. E tem outras cores também, né, Cris? Tem, tem várias cores. Vamos mostrar esse conjunto? Esse conjunto eu tô paquerando ele, ó. Já tem um tempo. Que é o conjunto... Que tecido que é esse? O dunas. É o tecido dunas. Que é o tecido, assim... O ápice do Brasas é esse tecido, né? Todo mundo quer esse tecido, porque é um tecido leve, fresco. Não amassa. Você pode usar, que não vai amassar e guardar, sabe? Maravilhoso. Tem bolso. Que coisa mais linda essa calça. Olha o detalhe. O modelo dessa calça é pantalola também, né, Cris? É pantalola. Com elástico aqui, né? É... Tem um cos bom aqui, cintura alta. Ela é bem alta, ó. Ela é bem alta. Olha que legal, gente. Muito legal. Com bolso. Tem bolso na lateral. E ela tem forro, Cris? Como é que é? Tem forro, shortinho. Forrada, tá, gente? Não tem... Não fica transparente. Quanto que é isso aqui? Ó, tá 85 a calça. Certo. E 45... Não, 40. E 40 o cropped? O cropped. Você vende separadas? Separada. Olha, gente, ela também vende separadas. Não precisa necessariamente comprar o conjunto, né? E tem outras cores também? Tem outras cores. Outras cores também, meninas. Linda essa calça. Vamos mostrar aqui as blusinhas? Olha que blusinha linda, mamãe. Ai, que fofa! Olha o detalhe aqui. No decote? Também de viscolinho, né? Uma manguinha... Viscolinho. Uma manguinha ótima, né? Uma manguinha bem legal. E de amarrar. Olha esse detalhe que linda. Linda essa daí. Viscolinho também. Viscolinho. Tem outras cores. Quanto essa? Essa tá 50. 50 reais uma blusa novo escolinho, gente. Linda! E essa cor vai usar muito. Olha essa verde. Ai, é modelo diferente. Aqui você vai encontrar vários modelos, viu, meninas? Olha. Olha aqui. O detalhe do botão dourado, lindo. É um decote diferenciado aqui. Faz... Forma um decote, né? Forma um decote. E a manguinha, aquela manguinha que fica soltinha, né? Tipo um babadinho. Tipo a manguinha japonesa, né? Ah, é. Manguinha japonesa. Nossa, linda! Quanto é essa, Cris? Essa tá 45 reais. 45 reais, gente. Olha, essa é o tamanho 44, gente. Olha que grande, olha. Essa é o tamanho 44, gente. No viscolinho. Tá maravilhosa essa blusa. Vamos mostrar. Ai, essa é da estampa do seu vestido. Olha que legal. Você fez... Você fez... A blusinha e o vestido. O mesmo tecido, né? A mesma estampa e peças diferentes. Isso. Gente, o modelo dessa blusa tá incrível. Olha que blusa linda. E olha que estampa linda. Vamos mostrar na Cris aqui, ó. Essa daqui é a mesma que tá lá. É a mesma. Certo? Só mudando. 40 reais? 40 reais. 40 reais. Só muda a estampa. Isso. E vamos mostrar esse seu vestido. Que seu vestido tá lindo. Aproveitar, né? Que pra mostrar na mesma estampa. Com uma maria. Ele tem sempre... Olha essa manga. Manguinha princesa. Olha o detalhe, gente, dessa manga. Que lindo, Cris. Ah, e também tem um detalhe no decote. Olha que detalhe. Fica esse drapeado. Lindo. Decote tipo coração, né? Isso. Lindo, 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 lindo. Tem elástico na cintura? Tem uma costura. Tem costura, ó. Certo. Quanto é esse, Cris? Esse tá 130. 130 reais, gente. O vestido longo. Tá? Também tem uma costura embaixo. Forma um babadinho, né? Isso. E você tem outras cores? Sim. Tem outras cores também. Você tá usando o tamanho? Esse é 54. Tem até o 56. É, mas olha, ele tá assim liminho, ó. Ele tá bem doutor. A modelagem é ampla da Cris, gente. Bem doutor. Pra usar folgadinho, né? É. Pra usar com conforto a peça. Olha só, meninas, desse vestido que a Cris tá? Esse vestido. Que é o longo, né? Esse aqui tecido que é, Cris? É o crepinho, ó. É o crepinho também. Temos essas estampas, ó. O fundinho mais claro. Essa aqui é igual a dela. E olha essa daqui, gente. De bolinha. Ah, bolinhas amarelas. Aqui, pra você ver que lindo esse vestido. E o fundo dele preto. Gente, esse aqui vai vender muito, né? Olha. Elas amam o fundo preto. Olha que coisa mais linda esse vestido. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. E o tecido é aquele maravilhoso que a gente ama, né? Ele não amassa. Olha, vocês veem que acabou de sair do saquinho. É, acabou de sair do saquinho. Tava passado, praticamente, a mesma coisa que tivesse passado. Lindo. Quanto ele mesmo? Esse tá 130. 130. 130. Vamos mostrar essa blusa, gente. Olha que lindo. Que tecido que é esse? Essa daqui é a... É um crepe, né? É um crepe, ela. Com babadinho, né? O ombro vazado. Olha que lindo isso aqui. Olha esse detalhe. Olha as costas aqui, olha. Regulagem também nas costas, né? Pra deixar... Pode deixar mais, né? Mais largo. Larguinha. Ou fechadinha. Essa blusinha, ela tá vendendo super bem. Quanto que é essa, Cris? 45. 45 reais, gente, essa blusa. Gente, muito... O preço da Cris aqui tá excelente. Tá excelente. Lembrando que ela trabalha com numeração até os 56. Olha esse cropped. Que lindo. Olha a ciganinha. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha aqui o elástico, gente. Olha o trabalho deste elástico. Olha a costura, o acabamento. Gente, a gente vem vender aqui. Ai, mas eu vejo... Ai, mas eu vejo cropped de não sei quantos reais. Gente, não é esse tecido. Não é essa gramatura. Não é essa trama. Você tá entendendo? Não tem esse acabamento. É outro produto, gente. E o tamanho. Tem que ver o tamanho. A maioria vende tamanho único. Você sabe, né? Tamanho único. E aqui não é tamanho único. Aqui é do 44 ao 56. E é tamanho mesmo. Sim. E quanto tá esse? Esse daqui tá 40. 40 reais, gente. 40 reais. O mínimo de peças aqui é quanto, Cris? Três peças. Três peças, já achar? Já é atacado. Gente, três pecinhas. Você já compra a 40 reais esse cropped. Tá? E precisa ter CNPJ, Cris? Pra comprar? Não. Ó, você pode vir aqui e comprar três pecinhas, gata. Olha que lindo esse vestido. Ai, que coisa mais linda esse vestidinho. Olha, com lastex na cintura. Ó. E lastex também na manga. Puxa esse lastex, Cris, embaixo, assim, pra gente ver, ó. Olha a amplitude do lastex, tá? Ele se adequa ao corpo. E que tecido que é esse, Cris? Esse é viscose. Viscose. Mas é uma viscose encorpada, hein? É encorpada, olha. É uma viscose super encorpada. Achei que fosse até... E tem o forro por baixo também. Tem forro. Quanto esse, Cris? Esse tá 70. 70 reais, gente. Você tem outras cores também? Tem outras cores. Certo. E esse... Ah, esse é sucesso de venda, né? Ah, esse daqui. Esse aqui, ó. Passa a coleção. E ele volta. Entra a coleção e ele volta. Ele volta. O vestidinho, ele veste muito bem esse vestidinho. Pra quem gosta de colocar um cintinho, quem gosta de usar mais soltinho. Esse vestido é maravilhoso. Olha só, gente. Chegou na estampa de bolinha. Então, além do vermelho... Isso. Tem outras cores também? Tem outras cores. Esse bolinha também tem essas. Ó, com fundo branco. E o liso, eu botei assim, ó. Preto. Lilás. E essa cor que é um terracota, né? Olha que lindos. Todas essas cores, gente. Do 44 ao 56. E esse quanto, Cris? Esse tá 60. 60 reais no tecido de? Crepinho. Crepinho, gente. É um tecido super encorpado. E fresquinho ao mesmo tempo. Esse tecido é maravilhoso. Numa massa. É ótimo esse tecido. Que lindo esse vestido. Olha essa. Olha esse vestido, gente. Que tecido que é esse? Esse é um outro tecido. Esse é. Esse é o Tricoline. Tricoline. Gente. Olha. Ele já é um pouquinho mais durinho, né? É. Ele é mais... Um pouquinho mais durinho. Ele é leve. Ele ainda é fresco, mas é um pouquinho mais durinho, mais encorpado. Muito legal esse modelo, hein? Tem zíper invisível atrás, gente. Decotinho quadrado. A manguinha princesa com elástico aqui na manga. Tem a costura, né? Porque é pra marcar a cintura. Gente, lindo. Uma maria. Mostra a imagem simples assim, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda. Esse é de tamanho, só pra gente ter uma ideia. Esse daqui é um 44, ó. Gente, esse é um 44. É uma modelagem ampla, tá bom? Quanto tá esse, Cris? 75. 75 reais, gente. Tem outras peças? Outras cores? Olha as cores que lindas aqui em cima do botão. Ó. Nossa, que lindo esse azul marinho, hein? Lindo esse azul marinho. Nossa! Esse laranja também? É laranja. Que coisa mais linda. O rosa. Pro verãozão, hein? E o rosa também. Que é um rosa bem vivo, gente. Tá? Vermelho, marinho, rosa e laranja. 75 reais, gente. Do 44 ao 56. Isso. Certo. Meninas, olha só. Cris pegou dali essa proximidade. Que ela ia deixar de mostrar. Não tem como não, gente. Olha esse macaquinho. Ciganinha. Ciganinha. Com lastex na cintura. Bolso. Bolsinho. E ele é super soltinho. É o mesmo tecido daqueles shortinhos lá. Isso. Que a gente ama. Que eu amo. Que eu tenho um de cada cor daquele short, gente. A modelagem da Cris é maravilhosa, gente. É ampla. E a maioria, assim, é vazia, né, gente? Isso. Vai ficar soltinha mesmo. Vai ficar soltinha. Lindo. Quanto esse, Cris? Esse tá 65. 65 reais, gente. Ó, com bolso. Aquele tecido leve, gostoso. Que não amazes. Que não amazes. E tem elastano também. Né? Um pouquinho de elastano. E aí temos nas cores, no preto, no preto, no marinho e marrom. É marrom, né? Quanto esse, Cris? 65. 65 reais, meninas. Cris, mínimo de quantas peças? Três peças no atacado. Já pode comprar, não precisa de CNPJ. Não precisa de CNPJ. Certo. Entrego no ônibus, no correio, mando o correio, SEDEX. Transportadora. Transportadora. E, gente, me chamam no WhatsApp, né? Ela tá aqui no Shopping HD, no corredor. D. O número da loja é 170. 170. Arrasou, meninas. Cris, chama elas. Venha, venha conhecer a mercadoria da Empoderada Plus. Arrasou. Obrigada. Então, gatinha, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho pra receber as notificações. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários, ó. Empoderada, do jeito que tá aparecendo aqui. Pra eu saber que você tá assistindo o vídeo até o final. Combinado? Então é isso. Jesus abençoe muito, muito você. Um beijo, outro beijo e até o próximo vídeo. Tchau.